Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é sábado e queremos dedicar esse dia à Nossa Senhora. Que ela cuide de cada um de nós, que ela nos proteja, para que nós possamos estar mais perto dos projetos, dos sonhos que Jesus tem para cada um de nós. Por isso, minha saudação a você que reza e acompanha todos os dias, Meditando a Palavra, através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. Você que também já se inscreveu ou irá se inscrever no meu canal do YouTube, Marcelo Sou Carmelo. E ali, procure assinalar na sinetinha para você receber todos os dias uma notificação, sempre que eu publicar um novo conteúdo, para que a gente possa rezar Meditando a Palavra, ou também através das transmissões ao vivo que eu faço no meu canal. Me dá você a pegar a sua Bíblia? E hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 ao 30. O texto diz assim, Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficava lá com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. As pessoas iam lá para serem batizadas. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Surgiu então da parte dos discípulos de João uma discussão com um judeu a respeito da purificação. Eles foram falar com João. Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão e de quem tu desse testemunho está batizando, e todos vão a ele. João respondeu, Quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o escuta enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse sábado dedicado a Nossa Senhora, temos este bonito testemunho de João Batista. João que veio para anunciar, para preparar o caminho para o Cristo passar. E aí nós vemos que, desde o princípio, ele se colocou no seu lugar. João em nenhum momento anunciou a si mesmo. Sempre anunciou o Cristo. Tudo o seu testemunho, toda a sua evangelização, era com os olhos fixos no Cristo. E é assim que deve ser feita a nossa evangelização. Tudo deve remeter ao Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos, deve ser com os ensinamentos dados pelo Cristo, e agora, simplesmente, nós repassamos. Assim como o evangelho que é meditado todos os dias. Não somos nós que inventamos. Não somos nós que estamos anunciando a nós mesmos. Mas estamos anunciando algo que vem do Cristo. A evangelização que vem do Cristo, que é uma vontade de Jesus. Sempre Jesus quis contar com as pessoas. Ele mesmo escolheu os seus discípulos. E logo em seguida, depois dos apóstolos, já escolheu outros. E assim, a igreja foi se formando. E é assim que continua hoje a evangelização. Contando com um, com o outro, com a disponibilidade, com a boa vontade de cada um. Assim como Deus conta também com a sua boa vontade, com a sua disponibilidade, com o seu comprometimento. E é através desse comprometimento que nós também nos alegramos. Quando eu recebo os testemunhos que vocês mandam, É algo maravilhoso. Poucos dias, uma senhora mandava um testemunho dizendo Bom, eu não estou vendo efeito nenhum o evangelho para os meus familiares. Então eu não vou mais compartilhar com eles. No mesmo dia, eu fiz uma transmissão ao vivo. O esposo dessa senhora mandou uma mensagem pedindo orações. E aí ela se deu conta que precisa ir sempre evangelizando, Ir sempre compartilhando a palavra, Porque é através desse empenho, desta dedicação, Que vai acontecendo o milagre. Não desista jamais dos seus familiares, Não desista jamais dos seus amigos. Jesus, no momento certo, vai tocar no coração de cada um. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos impor nada. Nós vamos propondo. O próprio Cristo não impunha nada. Ele simplesmente propunha. Então ele vem para nos propor um jeito de viver, Para a implantação do reino de Deus. Nós somos livres para dar o nosso sim e o nosso não. Mas nós como somos apaixonados pelo Cristo, Nós amamos a Cristo, Então nós queremos também fazer com que a igreja de Cristo Siga à frente. Por isso João nos ensina algo muito bonito. Porque ele diz assim, lá no versículo 29, Quem recebe a noiva é o noivo, Mas o amigo do noivo que está presente o escuta, Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Nós estamos presentes na festa. Nós não somos os protagonistas da festa. Jesus é sempre o protagonista da nossa evangelização. Mas nós nos alegramos quando a evangelização dá certo. Nós nos alegramos quando atingimos o coração das pessoas. Nós nos alegramos quando algum parente nosso, Um familiar nosso, se volta mais para o Cristo. Não é assim? Esse é o mesmo sentimento que teve João Batista. E em seguida ele vai dizer, Esta é a minha alegria e ela ficou completa. Então nós precisamos fazer a nossa parte para que a nossa alegria seja completa. E aí o grande ensinamento de João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Por isso, não anuncie a si mesmo. Anuncie sempre o Cristo, a palavra, a verdade, o evangelho, Que a nossa alegria será completa. É preciso que ele cresça e eu diminua. Mas que eu possa sempre estar disponível para que a evangelização aconteça. Por isso, sempre o nosso compromisso na evangelização. Se não sabe como evangelizar, Apenas curta, compartilhe esse vídeo que você vai estar também evangelizando. Através dos pequenos gestos que as grandes transformações acontecem. Através de uma pequena oração que o grande milagre acontece. Então, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, Aquilo que está nas nossas mãos. Jamais deixe de meditar a palavra. Tire um tempo no seu dia e diga, Senhor, eu me comprometo neste ano a meditar a palavra E ainda mais, a compartilhar com os meus grupos, A compartilhar com os meus familiares, Para que eles também tenham acesso E o milagre aconteça na vida de cada um. Evangelize sempre, porque evangelizar é preciso.